Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chame pro risco, então fica à vontade Viu em casa, vim matar, de cara e coragem Salta esse seu humor e morrer os pés dessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chame pro risco, então fica à vontade Viu em casa, vim matar, de cara e coragem Salta esse seu humor e morrer os pés dessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo, a nuvem pode ser que vai